A pergunta lá embaixo, deixa eu ver. Boa noite, venho acumulando uma perda em dois anos no day trade. Nós, nos futuros, e faz três meses que venho ficando no positivo. E já recuperei a metade. Como declarar nessa situação ou como fazer nos meses seguintes? Bom, primeira coisa que você tem que fazer, e isso aí é de suma importância, é voltar aos anos que você perdeu e realmente encontrar o teu prejuízo. Eu até falava aqui que não é o que está na tua plataforma, ou no seu home broker. Ah, perdi R$100 hoje. Não. Para você perder R$100, você gastou com emolumentos, com taxas, com despesas, com ISS. Então, a sua perca de R$100, na verdade, você perdeu R$120. Eu sempre falo isso, você precisa encontrar o real prejuízo. Então, a apuração mensal é importante não só quando eu tenho lucro, mas quando eu tenho prejuízo também, porque é dinheiro na mesa. Então, eu preciso encontrar efetivamente quanto eu perdi de cada mês. E aí, acumular para que eu possa compensar. Feito isso, você disse que perdeu os últimos dois anos. Então, são 2019 e 2020. Em 2019, as informações deveriam ter sido apresentadas em 2020. E lá na declaração sua de 2020, deve constar o seu prejuízo acumulado de 2019. Vem 2020, você continua perdendo. Em 2021, você vai entregar as informações referentes a 2020. 2020, você já tem o prejuízo declarado, e agora você vai declarar o prejuízo de 2020, aumentando esse prejuízo, que é um direito que você tem de compensar. Feito esse trabalho de encontrar o prejuízo, de você declarar ano a ano, você vai poder agora... Você disse que já ganhou metade, então você já vai abatendo ele sem... Não precisa informar para a receita. Isso aí é confiabilidade, né? Então, a receita permite que você abate, e ela vai deixando isso durante o ano. No próximo ano, o que ela vai fazer? O programa vai trazer o acúmulo de prejuízo, você vai informar os meses que você ganhou, e aí, automaticamente, o sistema já vai entender que você não pagou o imposto de renda, porque você tinha o prejuízo acumulado. E, enquanto isso não matar, você está livre do imposto de renda. Desde que declarou todos os anos o acumulado, encontrou o real prejuízo, e você não pagou o imposto, e quando você apresentar em 2022, a referente em 2021, ali, os seus ganhos. Outra coisa, os dois anos que você perdeu no day trade, você tem imposto de renda retido na fonte. Esse não pode carregar, então, o que você perdeu em 2019, e você tem que juntar ali, vai ter que somar o acumulado, né? Então, todos os meses, o montante por renda que foi retirada na fonte, 2020, só que esse, você até pode receber, mas em processo administrativo. Você não vai poder utilizar ele nas apurações agora, em 2021. Boa, mas, assim, vamos supor que ele esqueceu, ele não fez as declarações anuais dos valores. Ele simplesmente foi deixando, porque ele estava tendo prejuízo, foi deixando, foi deixando. Não declarou. Tendo em vista que o prazo, ele é quinquenal, né, de prescrição, ele pode pegar esses dois anos, porque a maioria faz isso. Ele pode pegar esses dois anos que ele simplesmente nunca declarou, declarar agora, ou utilizar agora, e depois declarar no ano de 2022, agora? Então, existe uma coisa que é chamada o ano de exercício, o ano de calendário, né? Eu vou explicar o que é isso, e isso vai deixar bem claro essa questão. Assim, ó, qual é o ano calendário das informações que foram geradas? Então, foi 2019 e 2020. Você não pode, agora, somar tudo isso e lançar nessa declaração. Assim, a probabilidade é muito grande, porque as informações que você está lançando agora, é como se você estivesse falando assim pra receita, ó, eu perdi 10 mil em 2019, 10 mil em 2020, certo? Mas e agora em 2021, eu vou lançar 20 mil de prejuízo, mas não é compatível com as informações que ela já tem. E aí, no confronto das informações, você vai cair na malha fina. Ela vai dizer pra você, ou você corrige, ou você me explica onde que está esse prejuízo em 2020. Então, o correto é você apresentar conforme o ano, o calendário e o período efetivo daqueles prejuízos. Se você não fez, então ainda temos dois cenários. Você pode não ter entregue a declaração, aí você tem que voltar lá e entregar. São cinco anos, mas o prejuízo, ele não caduca. Nós estamos chutando que seja os dois anos, está dentro de cinco anos. Mas e se for sete anos pra trás? Ele não caduca. O certo é você retificar e trazer pra que você possa utilizar da compensação. Mas nos últimos dois anos, conforme ele disse, então eu penso que é 2019 e 2020, ele tem que voltar lá, baixar o programa de 2020, retificar a declaração e o programa de prejuízo, ou se ele não declarou, vai ter que declarar fora do prazo e pagar a multa. O problema de você não ter declarado é que se 2019 e 2020 você operou na Bolsa e não declarou, provavelmente você já tem o seu CPF bloqueado ou você tem uma pendência na Receita Federal. Você tem que ficar atento com relação a isso. Mas não pode agora trazer. Por quê? Porque o período de exercício, o período de calendário daquela informação, o período efetivo da realização daquelas operações são em anos específicos. E você precisa apresentar ali a cada ano pra ir sim acumulando e você poder gozar do benefício de compensação. Ó.